Ok família, estamos aqui a sair da rádio, Rádio Tocuista, muito obrigado pelo convite, falamos de empreendedorismo digital, então eu vou deixar o vídeo que fizemos lá na rádio, da entrevista, vou deixar para vocês aí no YouTube, então espero que gostem do que a gente falou aí na rádio, e se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, que eu terei todo o gosto em poder responder, muito obrigado, e deixo vocês com o vídeo, com a entrevista lá na rádio, tá? Boa tarde, boa tarde, muito obrigado pelo convite, e boa tarde a vasta audiência também. Como é que está a essa altura? Graças a Deus está tudo bem, e só as dificuldades para se deslocar. Não está fácil? Não, não está fácil. Vem de onde? Vem de Zango. Zango? Como é que está a via? Bem, apesar das vias curtas, dá para chegar, pelo menos não tem engarrafamento. Ainda estão a fazer vias curtas? Ainda estão a fazer vias curtas. Olha, que eu falei com quem foi, que disse que já não estão a fazer vias curtas. Se até os autocarros estão a subir o preço, antes era 50, outro agora virou 100. Não diz. Infelizmente. Não, mas essa hora é complicada, há uma enchente, né? E nos negócios nós chamamos, por exemplo, de demanda. Quanto maior é a demanda, maior é o custo, né? São 50 pessoas para 6 lugares, é complicado. Eu tenho que ver uma forma de... Aí mesmo está funcionando a lei da oferta e da procura. Está mesmo a funcionar essa lei. A muita procura e pouca oferta. E os preços tendem a subir. Tendem a subir, não há outra explicação. A economia é nada. É, a economia é nada. Bem, hoje vamos falar sobre empreendedorismo digital. Eu li, preparei um teste, mas penso que a explicação do amado professor será a mais esclarecedora. Então, vamos perceber sobre o empreendedorismo digital. Sabemos que estamos em uma época em que o mundo cada vez mais nos manda para casa, mas precisamos nos conectar. E a internet ajuda muito nisto. E como é que podemos conceituar, então, empreendedorismo digital? São técnicas que visam resolver um problema que nós encontramos no nosso cotidiano. São ideias, você vai encontrar uma ideia de negócio que vai desenvolver, que é para resolver o problema do nosso cotidiano. E agora, com a internet, você só vai implementar essas ideias no mundo digital, no mundo virtual. Então, quer dizer, até esse ponto, como é que essa emergência, vamos assim considerar, do mundo virtual, essa facilidade de acesso à internet, como é que isso influenciou para o aumento deste empreendedorismo digital? Bem, aqui, desculpa, vou discordar um pouco da tua ideia, mas em Angola, nós não temos uma facilidade de internet, né? A maioria aí vai concordar comigo, as tecnologias são caras, a internet também é cara, mas isso não é, como é que eu diria, não é motivo para nós recuar e não entrar nesse mundo que é o empreendedorismo digital. É, eu ia questionar, há ou não no país, vamos dizer, terreno para o empreendedorismo digital? Bom, era isso que eu ia dizer, há sim terreno, apesar das dificuldades para conseguir uma tecnologia boa, por exemplo, um telefone bom, um computador bom, e a internet, que também as operadoras que aí distribuem são caras e as que são boas têm restrições de acesso, tem áreas que você, uma internet boa, você não consegue, né? Não vou aqui citar nomes porque não me pagaram para fazer publicidade, mas pronto. Com um telefone Android, né? Com um telefone digital, com acesso à internet e com as aplicações certas, você consegue sim usar o empreendedorismo digital para então suprir algumas necessidades financeiras ou então fazer negócio dentro da internet. Mas essa dificuldade de acesso à internet, como diz, não é uma barreira para que esteja cada vez mais difícil o jovem do Tânico, vamos aqui falar da juventude do Tânico e do empreendedorismo digital? Infelizmente, é sim. Mas soluções, por exemplo, nós usamos a plataforma, uma das plataformas mais usadas, espaço aqui a publicidade, o Facebook, o Facebook, por exemplo, tem a possibilidade de usar de forma gratuita. E mesmo usando o Facebook de forma gratuita, aproveite já de dizer um conselho aos jovens, você pode sim usar o Facebook de forma gratuita para fazer o uso de uma pitada daquilo que é o empreendedorismo digital. Outras formas, por exemplo, já tem pontos de acesso à internet gratuitos aqui em Angola, né? Apesar de ser poucos, mas você que está num ponto de acesso gratuito, aproveita, né? Conhecemos aí o Kazenga, tem um ponto de acesso à internet gratuita, não sei quais são as restrições, mas sei que tem um ponto de acesso, então você que tem aí, precisa aproveitar que é para usar o empreendedorismo digital, que é para ver o problema da situação financeira resolvido, pelo menos uma parte dele, porque a maior parte das pessoas estão em casa e nós podemos sim usar o empreendedorismo digital com um pouco que sabemos e aqui nós vamos explicar algumas técnicas que as pessoas podem usar, que é para usar o empreendedorismo digital e fazer dinheiro. Você que está nos ouvindo, pode ficar, fica mesmo atento porque no finalzinho, ao longo do percurso aqui, nós vamos falar, eu vou falar de uma técnica que você pode fazer dinheiro sem ter sequer negócio. Então, se você só usa o Facebook zero, sem negócio, você já pode fazer vendas através da internet e fica aí descansado que eu vou explicar qual é essa fórmula. Olha, antes de explicar essa fórmula aí, nós vamos ir porque a ideia mesmo é aqui falarmos de questões mais práticas. Mas olhamos para a aula, já era difícil empreender, vamos assim considerar, já é difícil empreender offline. Já sabemos das dificuldades do empreendimento offline, fora da internet. Mas agora, como empreender online, olhando para essas dificuldades só? É verdade, é assim, é aquilo que eu falei no princípio, se nós olharmos somente para as dificuldades, nós não vamos conseguir fazer nada. Nós sabemos que nada, nada na vida é fácil. Augusto Cury fala no seu livro, você é insubstituível, que nós somos vencedores só por nascermos. Conta aí a história de 50, os milhões de emprometeiros que tem e você ganhar por conseguir chegar no óvulo da mãe e fecundar. Então, nós já somos vencedores só por nascermos. Então, nós já somos lutadores também desde a nossa terra e idade. Quando nós éramos apenas uma célula, então nós já éramos lutadores. Então, precisamos utilizar essa força que é para não encarar somente as dificuldades que nós estamos a encontrar. Por acaso, eu vi muita dificuldade no empreendedorismo físico, mas vi facilidade no empreendedorismo digital. Como? Existem muitas coisas que no empreendedorismo físico você precisa e sem elas não consegues. Já no empreendedorismo digital você só precisa de um telefone e, claro, de uma ideia para divulgar. Não será a ideia a parte mais difícil de qualquer empreendedorismo? É verdade. A ideia é... Por isso é que nós chamamos de empreendedorismo. Porque o empreendedorismo você precisa olhar para os fatores que tem, para os problemas que tem na sua sociedade. O empreendedorismo é você olhar para uma dificuldade e encontrar a solução e vender. Por exemplo, com essa pandemia nós temos muitas dificuldades. Não conseguimos sair de casa, não conseguimos sair de casa, estamos sem dinheiro. Então, aí você já pode começar a ver desses problemas uma ideia para fazer negócio. Por exemplo, o professor que estava a dar aula ao domicílio de matemática, por exemplo. Hoje ele já pode usar, fazer o uso do empreendedorismo digital para continuar a fazer a mesma coisa. Nada lhe impede de fazer isso, né? Desde que tenha as tecnologias certas, no caso um telefone e os aplicativos certos para fazer isso. Então, existe sim uma percentagem de facilidade maior no mundo digital do que no físico. Quando nós falamos de empreendedorismo digital, e eu aqui toquei na questão das ideias, é necessário que é o ponto-chave para qualquer aspirante ao empreendedorismo. Tem que pensar, tem que saber pensar. Mas agora, que facilidade os empreendedores poderiam encontrar do ponto de vista digital? E se possível for, vamos aqui tentar fazer uma diferença. de empreender digitalmente e de empreender offline. E empreender online e empreender offline. Que facilidades é possível encontrar online, por exemplo? Diz que encontrou algumas facilidades. Sim. Que facilidades são essas? Ok. Ok, vamos lá. Os passos para empreender no mundo digital e no mundo físico não são diferentes. Por exemplo, existe um plano de negócio que eu entrego aos meus alunos no curso de empreendedorismo digital. Nós chamamos de plano CAMBA. É um plano que facilita o processo de planejamento do negócio. E são apenas nove pilares. Nesses novos pilares, o que você vai controlar? Primeiro, é a segmentação do público-alvo. Para nos fazer a segmentação do público-alvo no mundo digital, você precisa passar na tua zona. Por exemplo, o que é segmentação do público-alvo? É você saber quem teria interesse em um determinado assunto. No mundo físico, você teria que passar de porta em porta, né? Passar de porta em porta e saber quais seriam as dificuldades que as pessoas teriam e qual problema você poderia resolver. Já no mundo digital, você não precisa passar de porta em porta. No mundo digital, você só precisa fazer uma publicação e receber o feedback. Você pode fazer o inquérito do público e saber quais as dificuldades que eles têm e daí você conseguir uma ideia de negócio. Já é uma certa facilidade, porque no mundo físico, eu teria que me deslocar, gastar dinheiro, tem aí despesas de água, despesas... Então, tudo isso são despesas. Já no mundo digital, eu só teria despesas de quê? Talvez a internet. Mas você, no Facebook, para fazer uma publicação, pode usar o Facebook zero. Então, aí você já gastou menos. São essas algumas facilidades que você teria no mundo digital. Outra qual seria? Seria a entrega, né? Nós chamamos no plano Canva de canal. Esse seria o terceiro pilar. O segundo é a proposta de valor, mas não vou aprofundar, porque é uma coisa mais técnica. O terceiro pilar é os canais. Os canais seriam as formas que você teria para você fazer chegar o teu serviço, o produto, o teu negócio até os clientes. Para os canais também, aqui no mundo físico, seria o quê? Você fazer um anúncio na rádio, você fazer um banner, distribuir flyers, tudo isso são custos. Já nas redes sociais, por exemplo, você pode fazer uso dessas redes sociais a custo zero e fazer a divulgação do teu anúncio. Olha, vendo o Y, faz a divulgação e aí tem muitos grupos nas redes sociais de negócio que usam de forma gratuita. É só você expandir o que tens. E quando nós olharmos para isso, o que é que devemos ter em conta? E vamos aqui já olhar para as questões mais práticas. O que é que se deve ter em conta quando se pretende entrar para o empreendedorismo digital? Bem, é aquilo que eu disse, os passos são os mesmos, são os nove pilares. Segmentação do público-alvo, proposta de valor do teu produto, canais, quais são os canais que você teria para entregar, tem o relacionamento, você precisa saber quais são as técnicas de relacionamento no futuro, quais são os rendimentos que você teria, isso seriam os lucros, você precisa ter uma estimativa dos lucros. Depois você teria que procurar quais são os recursos humanos que você precisaria, não necessariamente pessoas que vão trabalhar com você, mas que podem te ajudar de alguma forma a crescer no mundo digital. E também você teria os recursos chaves. Os recursos chaves são o que? Por exemplo, eu vou divulgar, eu quero vender bolos, mas não sei fazer bolos. Então, recursos humanos você precisa, você poderia recorrer a alguém que sabe fazer bolos. Já nos recursos chaves você poderia ver o que é essencial para fazer o bolo, recursos chaves. E ali também tem o oitavo pilar que é os parceiros. Quais são os parceiros que você teria para te ajudar, porque não necessariamente você pode contratar alguém que faz bolo, mas você poderia ter um parceiro que faz bolo e você ter os recursos chaves para fazer isso. E no final seriam os custos, que é o nono pilar. Então, são esses nove pilares que você teria que ter em conta para o empreendedorismo digital. Com esses nove pilares feitos, você já consegue entrar no mundo digital sem alguma dificuldade. Agora vamos passar para aquela questão mais técnica que eu disse. Como é possível? No mundo offline, fora do mundo digital, é muito difícil. Embora que muitos especialistas tendem a defender que é possível começar um negócio do zero. Quando digo do zero, sem verbas, sem valores, é possível. Desde que se tem a ideia, é possível começar a empreender. Do ponto de vista digital, também pode suceder desse jeito que nós podemos começar um negócio digitalmente, no mundo digital online, digo, sem nenhum valor, sem nenhuma verba, só com pensamento, só com as ferramentas. Como fazer isso? É verdade. É aquilo que eu falei. É possível você vender ou fazer dinheiro com o empreendedorismo digital sem que necessariamente você tenha um negócio. Como vamos fazer isso? Boa. Então, isso aí nós chamamos de... É uma técnica de marketing digital, de marketing, que se chama marketing de afiliado. Então, como você pode fazer negócio sem ter... Ou como você pode fazer dinheiro sem ter negócio, né? O marketing de afiliado, você se afilia a algum serviço. Vamos dar exemplo aqui de algo físico, por exemplo. Ana, vamos lá. Eu tenho o meu curso digital de gestão de redes sociais e eu dou aula online, mesmo se fosse física. Então, eu vou convidar afiliados para me ajudarem a divulgar o meu serviço. E em troca, eles ganham uma comissão se conseguirem alunos para mim. Então, é dessa forma que você pode usar o mundo digital para... Ou o empreendedorismo digital para fazer dinheiro sem ter negócio. Ok. Você só precisa saber quais são as plataformas ou as pessoas que estão a fazer uso do mundo do marketing de afiliado para você conseguir se afiliar. Por exemplo, no meu curso, todos os alunos do meu curso de marketing digital, eles podem... Eles podem não. Eles entram para uma rede de afiliados que a gente tem. Porque nós trabalhamos como promotor de venda. Esse é o termo no mundo físico. Promotor de venda. No marketing... No empreendedorismo digital chama-se marketing de afiliado. E esse marketing de afiliado também é usado no mundo físico. Só que aqui em Angola não está muito expandido aí. Mas existem já pessoas que estão a trabalhar nesse sentido. Sou com marketing de afiliado. E você que está aí, saiba que também pode se afiliar à minha rede de afiliados. É só pesquisar a nossa página, Negócio Digital Angola, que você vai ter mais informações sobre essa questão. Agora, outra forma também, me permite aqui, de fazer dinheiro caso você não tenha dinheiro. Isso aí vai envolver você se movimentar muito mais. Dá para fazer isso. E eu fiz. E com isso, eu sustentei a minha faculdade toda. Vamos já ver qual é. Você tem o conhecimento. Sabe, por exemplo, que tem o produto Y. E você tem o conhecimento de como se usa esse produto. O que você faz? Ali você pode recorrer a uma rede que está acontecendo agora, que é... Vamos lá, se eu não me lembro. Os influenciadores digitais. Você pode recorrer a essa técnica de influenciador digital. Para quê? Para você divulgar informações. Mostrar que eles dotaram naquela informação. Por exemplo, eu vou estar aqui a divulgar uma folha, né? Vou mostrar a importância da folha na vida de uma pessoa. Eu vou só influenciar as pessoas de que a folha é importante. Não estou a vender. Só vou influenciar. Consequentemente, as pessoas vão querer comprar a folha. E onde é que eles vão recorrer? A pessoa que mostrou a importância dela. Aí você pode recorrer a quê? A empresas ou pessoas que vendem a folha e falar, Olá, tenho aqui muitos clientes para comprarem uma folha. Você se me... No caso aí, você pode recorrer ao marketing de afiliado. Se você me dá X de folha, eu quero uma comissão de X. E aí você está a fazer dinheiro com empreendedorismo digital, só com conhecimento, sem ter dinheiro ou produto. Mas olhando para isso também, fica muito patente a formação e também a informação de quem pretende entrar nesse negócio. Verdade. Bem, no caso aí, o empreendedorismo digital, você precisa recorrer muito ao marketing digital. Tem o marketing digital, tem o marketing pessoal. Você precisa recorrer muito a essas técnicas que é para você subsair. E para isso você pode fazer alguns cursos, né? Cursos de formação em gestão de redes sociais, marketing digital, empreendedorismo digital. E também você pode recorrer às próprias plataformas, por exemplo, o Facebook que é grátis. Você pode recorrer a como usar o Facebook para fazer negócio. Por acaso, nós vamos lançar brevemente um curso relacionado a Facebook para negócios. De formas a mostrar para as pessoas como você pode fazer negócio com o Facebook. Há muita utilização no Facebook por parte da juventude. Sim. Mas, infelizmente, o que nós vemos no Facebook são os jovens para postar coisas não muito boas para a sociedade. E também há muita partilha. Eu vejo uma publicação de alguém e partilho. Não sei até que ponto, partilhando essa publicação, estarei a, por assim dizer, a dar dinheiro à pessoa que partilhou. Porque muitos não têm noção de que as publicações no Facebook, quando são páginas ou publicações registradas, cada partilha, cada like que se coloca, é um valor que vai para a pessoa que o fez. Não necessariamente. Sim. Isso é um tabu, sabia? Alguns dizem que seja um tabu. Mas quando eu tenho, por exemplo, vamos aqui ver, eu tenho, por exemplo, uma publicação patrocinada, se possível assim dizer, essa partilha que acontece dessas publicações, como nós podemos aproveitar esses elementos para empreendermos a nível digital? O elemento das partilhas ou o elemento de pagar? O elemento partilha e o elemento pagar, por exemplo. Porque há determinados momentos nas redes sociais que permitem que você pague a sua publicação para que a mesma esteja muito ao alcance. Então, como aproveitar isso no empreendedorismo digital? Bem, aí é que está o pulo do gato. Você falou de uma questão muito pertinente. E para quem faz uso do empreendedorismo digital e, por exemplo, tem uma página e não está tendo negócios, essa pode ser uma das soluções. Você pode fazer uso do, nós chamamos de link patrocinado. Você pode fazer uso do link patrocinado para aumentar o alcance das tuas publicações ou da tua página. Por exemplo, você que está a começar agora precisa disso se quer fazer dinheiro já. Porque o marketing não é a curto prazo. O marketing sempre foi a longo prazo. Tirando aquela questão do boca a boca, mas até chegar na pessoa que vai comprar, o marketing boca a boca vai te fazer gastar. Então, sempre é a longo prazo. E se você quer algo de imediato, precisa recorrer ao marketing digital que é para aumentar o alcance de pessoas que vão ver o teu serviço. E ali você pode recorrer, sim, ao link patrocinado, que é a forma de pagar no Facebook, que é para ter mais alcance. E também pode recorrer às pessoas que partilham. É verdade. Você pode usar, sim, o link patrocinado. E não só no Facebook. Tem o... Permita que Instagram, tem o Google, o Google ADS, o próprio YouTube, as redes sociais. Quais todas as redes sociais você pode, sim, pagar para aumentar o alcance. Se estás a ver que o teu crescimento está pouco. Agora, se dizeres que não, sou por meter o gosto, alguém está a ganhar, isso seria... É meio um tabu. Porque, por exemplo, tem uma página que tem 9 mil gostos, então já teria milionário. Mas não, não necessariamente. E para as pessoas também que acham que vai pagar link patrocinado e vai ter já cliente, também receio dizer que isso é um tabu. Você não paga para ter cliente. Você paga para ter visualizações. Você paga para ter alcance. Você paga para ter pessoas que vão ver o teu produto e que só tenham interesse naquilo que você vende. Agora, você precisa recorrer à técnica de venda, que também ensino no meu curso quais são as técnicas de venda que você precisa usar para capturar os clientes só para converter clientes. E também precisa usar as técnicas de atendimento ao cliente. Por quê? O Facebook vai te dar muita gente que vão ver o teu produto e vão interagir com a tua publicação. Mas quem é responsável por converter esses clientes em venda é você e não o marketing digital. É a pessoa que vai usar as técnicas de venda e atendimento ao cliente para poder fazer vendas através da internet. então usa aí vê o que podes fazer que é para recorrer. Nós temos vídeos já no nosso canal do YouTube se você puder pesquisar lá Negócio Digital Angola lá tem algum vídeo onde a gente explica quais são os critérios que você precisa recorrer que é para usar o link patrocinado. Então quando nós olhamos para... Olha, são 16 horas e 16 minutos que tem para nós uma informação. A qualquer momento quando estivermos prontos e não abrindo soares dê um sinal para ver se conseguimos falar com o amado do pastor João de baixo. São agora 17 horas e 17 minutos estamos a falar hoje sobre empreendedorismo digital. O empresário do ouvinte pode enviar sua mensagem para o 935-07-97-60 para então assim participar também da nossa conversa. Empreender digitalmente no mundo digital. Olha, tem duas formas também do empreendedorismo digital que eu preparei e gostaria de passar para a família aí que é o empreendedorismo. Você pode usar o empreendedorismo digital para fazer dinheiro sem sair de casa e também pode usar o empreendedorismo digital para fazer dinheiro a dormir. Olha lá. E por exemplo, vou falar a primeira parte mais difícil, que é fazer dinheiro a dormir. Como você pode fazer isso com o empreendedorismo digital? Ok. Vou dar um exemplo primeiro. Você está aí a fazer o uso de uma operadora qualquer para assistir televisão e do nada lá por volta das 0 horas o sinal vai. Então você precisa recarregar o sinal naquele instante. Está a ver jogo ou alguma coisa assim do gênero interessante e precisa recarregar já. Então vai usar o Multicaixa para fazer esses pagamentos eletrônicos para fazer pagamento e carregas o teu sinal para ver para continuar a ver a televisão. Então naquele instante suponhamos que o dono daquela rede da televisão esteja a dormir então ele acabou de fazer dinheiro a dormir. E como nós podemos fazer dinheiro no mundo digital com isso? Com essa técnica? Então para isso você precisa fazer recorrer a um site um site para quem tem produto físico e vou falar também para quem tem produto ou prestação de serviço especificamente principalmente os professores que estamos nessa grande dificuldade aí de perda de emprego. Vamos lá. Como fazer vendas através vendas a dormir com produto físico? Então você precisa criar um site e implementar neste site um sistema de pagamento por referência. Então aí quando você tiver um site então claro você vai ter que recorrer às técnicas de marketing digital para fazer isso quando você tiver o teu site alguém estará por volta das 0 horas sem sono e com vontade de comprar alguma coisa vai entrar no teu site vai fazer o pagamento e já através do Internet Bank pode fazer o pagamento também já naquela hora por volta das 1 hora e ele fazer o pagamento e de manhã você pode fazer a entrega desse jeito você acabou de fazer dinheiro a dormir sem que necessariamente tenha que estar em contato direito com o cliente essa é outra vantagem do marketing digital porque o físico você tem que abrir a tua loja das 8 agora acho que até 15 ou 16 horas e com o marketing digital você tem a tua loja aberta 24 sobre 24 horas e com esse sistema de pagamento por referência você tem ou você consegue fazer dinheiro a dormir agora como você é professor ou você que está no ramo de educação pode fazer dinheiro a dormir também tem que fazer referência também tem que fazer uso de um site mas isso não pode ser impedimento se você puder mais lá para frente eu deixo algumas diretrizes de como eu posso te ajudar a fazer isso vamos lá você pode fazer gravações de curso o conhecimento que você tem faz uma gravação de um curso em vídeo como nós temos visto muito no mundo digital faz a gravação do curso em vídeo coloca numa plataforma esta plataforma também tem que ter uso do sistema de pagamento por referência também já existem plataformas angolanas para te ajudar a fazer isso e você coloca lá o teu curso gravas uma vez durante uma semana ou sei lá quanto tempo você vai demorar para fazer o curso gravas uma vez e começas a vender sem que necessariamente tenhas que estar com o aluno lá presente e aí você faz uma venda perpétua sempre vai vender e só vai gravar uma vez olha aí que interessante como você pode fazer uso do marketing digital para fazer dinheiro mas até que ponto o contato offline vai ajudar para que esse negócio online tenha sucesso olha obrigado eu esqueci aqui de referenciar sempre vai precisar do marketing digital para te ajudar porque assim você pode até ter uma casa mas se você não explicar para as pessoas para os teus familiares que você vive no sítio Y ninguém vai te procurar então a mesma coisa acontece com o site ou com o teu negócio dentro do mundo digital se você não falar para as pessoas olha está aqui o meu negócio então ninguém vai te procurar do mesmo jeito você precisa fazer uso do marketing digital bom uso do marketing digital para então divulgar o teu negócio é desse jeito aí usa as estratégias para ter o produto ou o site ou o site para vender o teu serviço ou o teu produto e faz uso do marketing digital para então divulgar e ali nós deixa um grande exemplo aqui há pouco tempo que é o link patrocinado você pode usar o link patrocinado e estruturar no nosso curso nós falamos de no meu curso eu falo de funil de venda como você pode estruturar o funil de venda onde no funil de venda você vai encaminhar o cliente numa jornada até a etapa final de compra então com o uso do marketing digital fazendo o uso bom uso do funil de venda você pode sim recorrer a essas técnicas para fazer vendas perpétuas olha eu tenho uma mensagem e essa mensagem veio a partir do facebook há um ouvinte que pergunta o seguinte falamos muito mas eu gostaria de ser mais prático eu uso apenas o facebook é a única rede social que eu uso e eu gostaria de perceber como transformar o meu facebook em um negócio digital suponhamos a minha mãe vende tomate eu gostaria de transformar esse negócio dela em um negócio digital bom muito bem olha a partir do momento que você já está a divulgar se ele já faz uso do facebook já divulga você já está meio dentro do empreendedorismo digital agora como você pode fazer para melhorar se você usa o facebook o facebook para negócios no meu curso eu ensino que você precisa criar uma página para negócios dentro dessa página você passa a criar um calendário de publicação passa a influenciar as pessoas dentro daquele canal daquela página no facebook e começas a divulgar o negócio no caso o negócio da tua mãe que é o tomate começas a divulgar podes também fazer o uso do link patrocinado para então trazer mais pessoas de forma rápida e ali o que você vai precisar fazer você pode ou você faz as entregas na medida que vão aparecendo os clientes o método de pagamento também pode ser presencial ou então por transferência bancária você define lá qual o processo de venda que você precisa fazer qual o processo de pagamento com os clientes define lá se é transferência bancária se é no momento que o cliente vai receber o produto e ali tem outra dificuldade como entregar então para isso também você pode fazer de duas formas ou pode fazer um jeito para você mesmo entregar encontra aí formas tem que estudar precisamos assentar que é para te dar mais diretrizes mas você pode encontrar um jeito para você mesmo entregar ou então contratar empresas que fazem entrega também já existem muitas no nosso mercado só precisa pesquisar liga a empresa de entrega vai até a tua casa pega o produto e vai até a casa do cliente entrega e depois ele arranja uma forma de te entregar o dinheiro de volta vamos manter a nossa linha aberta 992 54 03 53 para o pesado irmão entrar em nossa linha e falar sobre o assunto de hoje estamos a falar sobre o empreendedorismo digital vamos atender a um ouvinte alô boa tarde boa tarde com quem tenho prazer de falar amado irmão Pacheco como está apesar de irmão ok ilustre irmão Pacheco pena que nós não tivemos muito tempo para conversarmos mas assim você tem um negócio que nós não percebemos qual era você solicitou uma página que faz a divulgação lá mas não nos sei qual era a tua ideia de negócio com a ideia de negócio fica bem mais fácil a gente saber como você pode começar a fazer vendas mas para chutar aqui rápido como você pode começar a fazer vendas é muito simples meu irmão você precisa começar a divulgar que estás a vender alguma coisa nós chamamos no nosso curso nós aprendemos uma técnica de venda que nós chamamos de regra de pareto num outro fórum a gente explica o que é regra de pareto mas simplificando é o que é você fazer 80-20 o que é 80-20 você vai divulgar apenas 80% informação porque as redes sociais é um local para se relacionar então você precisa criar um relacionamento dentro das redes sociais e aí você tem 80% das publicações que você vai fazer para criar relação mas relação que tem a ver com o teu produto com o produto que você vende com o teu negócio agora 20% que sobrou você vai usar para vender isso quer dizer o que em cada 10 publicações 8 publicações que você vai fazer é relacionado a informação sobre o produto que você tem só apenas 2 publicações é que você vai vender e nessa venda é que vão surgir as rendas para você começar a fazer dinheiro mas lá no final acredito que sim vamos deixar aqui os contatos já deixamos as redes sociais negócio digital agora pesquisa lá então pode já lá deixar a tua dúvida que a gente vai ter o nosso tempo para responder todas elas e quiçá fazer vídeos para divulgar no youtube essa é outra forma também de fazer vendas no youtube eu gostaria de perceber aqui quais são os perigos deste negócio digital sabemos que offline quando as estratégias não são bem montadas há muitos perigos para que o negócio possa cair mas agora online um mundo em que eu não estou presente com o comprador nem muito menos o cliente está presente quais são os reais perigos deste empreendedorismo são muitos de exemplo a nossa agência também faz prestação de serviço para gestão redes sociais nós tivemos uma cliente recentemente a gente faz a gestão da página dela e ela começou a receber notícias de que estão a usar as imagens dela esse já é um dos perigos estão a usar as imagens que a gente divulga na página dela para divulgar negócio na outra página a questão é a outra pessoa que está a usar as imagens dela são gatunos então estão a usar as imagens dela estão a vender o produto dela mais barato estão a faltar as pessoas esse é um dos perigos tanto para nós como clientes como vendedores tanto para os clientes então aí precisa se prestar muita atenção quais são você precisa como vendedor você precisa valorizar a identidade visual da tua página e organizar bem o processo de venda da tua página por exemplo como é que você organiza bem o teu processo de venda você já sabe que precisa encaminhar o cliente até a etapa final por exemplo eu faço vendas online e ainda não tenho o sistema essa seria uma das formas de você conseguir salvaguardar a venda na tua loja tanto da parte do cliente como do vendedor seria você colocar o sistema ou um site ter um site teu e colocar lá o sistema de referência de pagamento mas isso é para você que já está mais crescido que já tem algum valor para investir agora nós como só temos o Facebook para fazer vendas então você precisa organizar o processo de venda e o processo de pagamento que seja no local da entrega ou então o cliente vai até você pega o produto e paga aí você também consegue dar mais segurança para o cliente Alô, boa tarde Primo como irmão como vai Max P na casa Olha, graças a Deus já estou melhor já estou bem do jeito que Deus gosta satanás do texto Amém Amém Então, primo como irmão sua opinião ou inquietação Dizendo que isso também não é notável não é porque eu próprio passei a identificar já esta nova forma de fazer o serviço já dois anos e muito realmente me respeito eu não sei que hoje por isso é mais de um serviço que está com a empresa não é é conseguir como é que o que quer estar mais desenvolvido através do instrumento disponível para o contribuir na oportunidade Muito obrigado Também há muita gente que conseguiu absorver alguma coisa boa mas também trazer aqui alguma diferença fundamental como é que nós ficamos diante do esbojador mas também é mais uma vez dar aí depois de poder também de vários vídeos e espero que que a mais segurança e segurança Obrigado primo como irmão obrigado mesmo pela participação e desejo que Deus Pai possa abençoar o pesado que não acho que esse também seja um dos perigos já estávamos a abordar mas eu colocaria mesmo de uma outra forma como identificar uma bolha Ok, olha, tem muitas formas, e para que dizer que esse tema é muito amplo, que talvez precisaria de um outro fórum para isso, mas eu vou aqui explicar basicamente quais são algumas formas de você identificar. Por exemplo, no site, o site paga uma licença de segurança, e na maioria das vezes os burladores não pagam essa licença. Então o site já vem mesmo lá escrito inseguro, talvez de forma visual eu consiga mostrar para vocês, mas aqui na rádio eu posso dizer que o site já vem escrito lá em cima inseguro. Então você precisa identificar se esse site é seguro ou não é seguro, porque ele não pagou a licença de segurança. Outra questão é o processo de compra. Vamos já falar sobre o processo de compra. Alô, boa tarde. Obrigado. Joel Jamba, como está, amado irmão? Olha, nós estamos do jeito que Deus gosta. Satanás detesta melhor do que ontem. Não tem como. Então, amado irmão Joel Jamba, sua inquietação ou contribuição? Não tem como. Sim. É, mas tem sim uma solução. Obrigado irmão Joel Jamba pelo carinho e prazer da audiência sei que nesse momento está de regresso a casa então que Deus o acompanhe a essa altura vamos ainda falar sobre o processo de venda e identificar uma burla como você então pode identificar ou então salvaguardar-se dessa burla a maioria não já passou por isso então você conserva o processo de pagamento porque nesse ato que você será burlado então o que a gente faz e você também como vendedor pode criar isso nós chamamos no meu curso eu dou gatilhos mentais que você precisa usar que é para salvaguardar as tuas vendas por exemplo você no ato da negociação precisa já reforçar o cliente o cliente também pode cobrar isso do vendedor você que está aí quer salvaguardar o furto dentro das redes sociais então faça isso salvaguarda o pagamento olha eu só posso pagar quando o produto estiver aqui comigo porque tem duas coisas você pode comprar um produto que não é aquilo que você viu na foto e você pode comprar algo não original então são essas duas questões você pode comprar algo não original ou você pode pagar e não receber então salvaguarda essas duas questões ou seja, em nenhum momento pagar antes de ter o produto não paga antes de ter o produto a menos que você já confie no vendedor então esse é um conselho tanto para o vendedor quanto para o cliente o vendedor pode salvaguardar a venda transmitindo segurança para o cliente dizendo que só existe pagamento no momento da entrega nós produzimos de inteira qualidade nós confiamos no que é nosso e você pode pagar só quando receber mas se não gostar caso, talvez o perfume, por exemplo você nunca usou não vai gostar do cheiro então não vai querer pagar mas você tem que salvaguardar o valor da entrega você tirou o outro de casa, né? há aquelas ofertas que parecem que são muito irresistíveis por exemplo, há tempos eu encontrei um computador acho que era 26, alguma coisa 40 mil quadros já dá para ver que é burla eu disse para mim mesmo esse computador, mesmo só a segunda mão não custa menos de 100 mil quadros como é que aqui me aparece a 40 mil quadros e o mais agravante é que eu liguei para essa pessoa e atendeu, confirmou que tem um computador confirmou que eu poderia apenas pagar quando me deu esse computador onde é que eu descobri que é burla? é que quando eu ligo ele disse olha, só vai pagar depois de receber o computador aí já me baralhou logo, se só pago depois de receber é porque é verdade e o que é que acontece? no dia seguinte, voltou a ligar a confirmada disse, está confirmado, pode trazer o computador deixa de vir a ele pediu a entrega, o valor da entrega até o valor da entrega não disse olha, só vai pagar mesmo depois do computador onde é que deu conta que é burla? num segundo dia para vir trazer o computador pode fazer o pagamento de 50% eu disse, não você disse que só vai trazer só vou pagar depois de trazer o computador como é que eu pago os 50%? disse, não pague já os 50% para que o nosso funcionário possa se deslocar e não conseguir reservar isso para amanhã está a terminar o stock e amanhã temos que reservar mesmo para o complexo e também para garantir que o nosso funcionário não vai deslocar sem mão porque pode chegar aí e você já não querendo o computador então pague já os 50% desse perdão então são essas você precisa agora como vendedor como cliente por exemplo o que você pode fazer? é isso olha, eu só vou pagar quando o produto estiver aqui e eu avaliar você pode precisa controlar a tua emoção porque não chamamos isso é uma técnica de venda por acaso é uma técnica que nós chamamos de venda técnica irresistível gatilho irresistível é mesmo irresistível com 40 mil vende um set ou não tem como eu tenho que ter já mas você precisa controlar as tuas emoções e dizer não, eu só vou pagar quando eu venho aqui o produto comigo está aqui o dinheiro em mão está aqui o dinheiro em mão agora você como vendedor pode usar essa técnica também olha nós vamos você só vai pagar quando o produto chegar mas por algum motivo o nosso produto tem inteira qualidade se por algum motivo você não gostar do produto você vai se avaguardar precisa se avaguardar o valor da entrega porque é a deslocação que você está a fazer e isso é um gasto mesmo que você não queira você precisa pagar o valor da entrega mas claro você como vendedor precisa conservar a qualidade do produto se for mesmo se for mesmo de qualidade então você pode fazer isso e tem que ter essa despesa vai lá tira o dinheiro do teu bolso faz a entrega gasta mas quando quando você voltar ele vai pagar a entrega então a despesa do transporte já está cobrida e aproveito para esclarecer também a pergunta do nosso filho a pergunta do João Joajamba debilidade e custo da internet esses custos então família num ato do planejamento do negócio todo e qualquer custo fixo todo e qualquer custo fixo influencia no preço do produto um exemplo eu estou a vender a água a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 um exemplo estou a vender a água a 5 a 5 e compro a internet a 50 mil por exemplo eu tenho que fazer qual é o tempo de produção qual seria o custo do produto eu comprei 50 quanzas então vou vender a 5 mas a tt você não pode vender a 5 sem saber quanto é que custaria a internet por dia a internet por dia vai fazer 30 dias a dividir por 50 vamos chutar aqui um exemplo que a internet por dia custa 100 quanzas também então você já não pode vender água a 100 quanzas precisa de vender a água a 200 quanzas por quê? porque o custo da internet é um custo fixo da empresa e precisa influenciar diretamente no produto e se nós formos mais à frente até o valor o preço o salário do funcionário precisa sair no dinheiro da água por exemplo se você for no cinema para comprar pipoca a pipoca lá custa 10 vezes mais a pipoca da rua pipoca da rua é 50 quanzas e você lá compra 250 500 por quê? já se perguntou? aquela pasta aquele saco bonito que você recebe a pipoca você está a pagar aquela moça bonita que está lá no balcão a atender você que está a pagar então todos esses custos fixos da empresa precisam influenciar diretamente no produto então se você tem internet muito cara você precisa saber quanto é que você gasta por dia e quanto é que esse valor por dia influencia no produto que você está então aumenta esse custo dentro do produto e quem paga é o cliente são 17 horas e 47 minutos em todos os passos da China e não abrachar vamos aqui aproveitar para beber água enquanto eu coloco uma música 17 e 47 minutos as mensagens continuam a cair no 9350797 passa com a nossa linha é uma mensagem dos ouvintes que não conseguem acho que o congestionamento é verdade as minhas devem estar precisadas 992540353 eu vou permitir que a linha seja aberta por mais um minuto vamos ser persistentes vamos atender ao último ouvinte da tarde alô boa tarde boa tarde boa tarde com quem tem o prazer de falar tenho o prazer de falar com o Julião Pinto a partir do município de Ediana o inscrito da Estalagem mais do Tabato não tá ah ok obrigado irmão Julião Pinto eu só sei que o programa começa a hora você estava falando daqui eu nunca me sabia obrigado irmão Julião Pinto obrigado mesmo e gente de conclusão por que que os jovens e todos os nossos ouvintes poderiam devem apostar para o empreendimento digital olha você deve apostar para o empreendimento digital porque nós estamos perante a quarta revolução industrial e a quarta revolução industrial é 100% tecnológica esse é o primeiro fator então daqui a mais alguns anos toda a ideia toda a ideia de negócio que não é pautada no mundo digital vai morrer quem mais tira foto digital vai lá com aquele cartão com aquelas máquinas de rolo quem mais tira foto com essa máquina ninguém agora a maioria faz foto no telefone e depois vai imprimir então quer dizer que esse método de negócio já foi abaixo então se a tua ideia de negócio não vai não entra não tem contato direito com o mundo digital vai morrer por essa questão outra nós temos aí perante a pandemia que veio educar muita gente muitos negócios estão a fechar muita coisa está a mudar e o mundo digital está salvaguardando muita coisa então você que não estava no mundo digital você não está conseguindo fazer venda e aqueles que tem oportunidade de estar então eu aconselho a estar mas façam da forma direita sigam seguem bem as técnicas de marketing e nós estamos aqui para ajudar vocês só precisam ser resilientes porque lidar com as tecnologias sabemos que não é fácil eu tenho tido alunos mais velhos que têm tido uma dificuldade mas nós estamos aqui com toda a paciência aqui já mesmo para terminar essa questão há muitos negócios que começaram offline e agora encontram dificuldades para ir para o mundo online e principalmente feito pelos mais velhos já que a juventude tem mais habilidade com as redes sociais o que um mais velho pode fazer se tem o seu negócio apenas ir para o mundo online e ir para o mundo online duas coisas você pode se tem habilidade aprender rápido e fazer alguns cursos ou então você pode contratar agências que fazem gestão de redes sociais de site fazem gestão do teu negócio dentro das redes sociais e nós estamos aqui para fazer isso é por isso que nós temos a Negócio Digital Angola nos ajudamos você que tem dificuldade para entrar no mundo digital então pegamos no teu negócio e transformamos ele no mundo digital 100% claro você precisa fazer um investimento mas precisa fazer isso para salvar guardar o teu negócio que está no mundo físico e tem dificuldade para o mundo digital agora eu só posso aguardar quem não conseguiu quem teve dificuldade de acompanhar o auditório da rádio saibam que esse vídeo está a ser gravado por mim e vai estar disponível no nosso canal no YouTube você pode ir lá rever passo a passo aqui o que a gente falou e deixar lá a tua dificuldade se não conseguiste ligar para nós então pesquisa lá no YouTube Negócio Digital Angola amanhã já estará carregado esse vídeo lá no YouTube Negócio Digital Angola e você pode ver o vídeo participar e deixar o teu comentário nós também digitalmente podemos ganhar com a comissão infelizmente podemos também digitalmente ganhar com a comissão infelizmente a Maldina não está a ganhar mas quem sabe se o vídeo dá bombar em redes sociais brincadeira vai bombar já para terminar os contatos para quem para quem precisa ligar tem aí o contato 996 91 10 98 ou 946 91 10 98 mas eu prefiro conversar nas redes sociais então pesquisa aí Negócio Digital Angola YouTube, Instagram Facebook estão lá disponíveis conto com a vossa participação lá no YouTube ou no Facebook ou no Instagram obrigado mesmo obrigado por esse momento obrigado obrigado pelo convite por nos passar aqui este ensinamento foi nosso convidado para o tema de hoje empreendedorismo digital o amado professor Cláudio Moura agora 17 horas e 56 minutos em todo o espaço nacional o prezado ouvindo que está em nossa sintonia poda aproveitar